Que beleza, que beleza, que beleza Grande Rio Ei, bela, que banda que tá em dia de erê Seu balancê, que tá em dia de erê Ei, bela, que banda que tá em dia de erê Seu balancê, que tá em dia de erê Eeeeh! Lozeca, tu tá morando onde é? Bora, gente! Saí com o meu povo a te procurar Por ter minha serrada encruzilhada Pra moça da saia rodada E pro homem da capa Cadê você? Cadê você? É a morada do seu padroeiro Pra agradecer Ao mensageiro de São Jorge o guerreiro Vem patuar Pra proteger Quem tem mandiga no vero engenho Quem tem um santo poderoso Que é algum Eu tenho Nas plantas do Mirajá Gelada no botiquinha Se vou guardiar Até no buruzim Se tem favor Vivergia G1 Salve Cosme e Damião Dourou É que bela que tenda Que tendinha de herê Seu balanceiro É que bela que tenda Que tendinha de herê Seu balanceiro Nem que tendinha de herê Passei Passei procurando na feira Lá em teu castigo E na tua marineira E na gafieira Boêmios falando Pelos sete lados Eu vou te cercando GC, 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 GC Botei teu nome numa faixa amarela Em referência à velha guarda da portela De mil maneiras ser humanos em igual Cerca Cerca Levante o papo para o povo brasileiro Te encontrei nesse terreiro Xerém Xerém é o seu quinto Passei Deixe a vida me levar Onde o samba tem valor Meu grande ar E grande O grande rio Só grande rio Carregado de axé Minha gira girou Deixa a vida me levar Deixe a vida me levar Onde o samba tem valor Meu grande ar E grande Só grande rio Só grande rio Carregado de axé Minha gira girou Onde o seca Onde o seca Tu tá morando onde é Tá morando onde é Daí foi o meu bolote procurado Que beleza Incruzinhada A moça da saia rodada E pro homem da capa Cadê você? Meu presidente De aula É a parada do seu padrão Pra agradecer Meu Deus Meu mensageiro de São Jorge O bebê Minha milha de Oliveira Pra proteger Meu presidente E quem me diga No céu me enxerga Porque você tem um samba Poderoso Teu rum Eu tenho Nas plantas do Irojá Gelada no botequim Alô 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 Fafão Alô E na gafieira Deixa a vida me levar Onde o samba tem valor Meu grande ar E grande ar Sou grande rio Carregado de axé Minha gira girou Deixa a vida me levar Onde o samba tem valor Meu grande ar E grande ar Sou grande rio Carregado de axé Minha gira girou Deixa a vida me levar, deixa a vida me levar Onde o samba tem valor Meu candeado, me candeou Sobre a de rio carregando, me achando Minha gira girou na fé É isso que beleza Ô Zeca, tu tá morando onde é? Velho malandra